O evento que vai contar com personalidades jurídicas do cenário nacional traz à discussão temas importantes, como as novas tendências do direito penal na sociedade de risco. Entre os palestrantes, o ministro do STJ, Marco Aurélio Belize, que aborda sobre a importância do exame da ordem. A gente ia discutir esse bicho-papão, que na verdade não é um exame de qualificação, é um exame necessário para o exercício da atividade profissional, em que longe de ser um concurso público, um obstáculo intransponível, é na verdade um instrumento de aperfeiçoamento da própria democracia. Porque a criatividade no direito não vem do poder judiciário do Ministério Público, é o advogado que traz a matéria-prima, daí a necessidade da ordem dos advogados tutelar esse interesse que é fundamental na qualificação dos profissionais da advocacia. Essa é a primeira vez que o Estado do Piauí cedia o Encontro Nacional do Jovem Advogado. Na ocasião, o presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, falou sobre os desafios enfrentados pelo jovem advogado, sobre as conquistas e os obstáculos que ainda precisam ser vencidos na área jurídica. Podemos dizer que a capital da advocacia do Brasil, hoje, é o Piauí, especialmente Terezina, reunindo os jovens advogados para discutir os seus problemas, as suas questões, as suas inquietações, no sentido de que a OAB, ouvindo os jovens advogados, possa bem melhor e cada vez mais defender a valorização dos colegas que entram no mercado de trabalho.